Ok, gente, então hoje eu vou falar um pouquinho do laser e nós sabemos que o laser, hoje em dia, o Fraxel, né, CO2 Fraxel, ele sai rapidinho, ele não deixa aquela carne viva, né, aquela ferida aberta que fazia o CO2 do passado, que era ultrapulsado, ok? Então, laser é uma opção muito boa e tem a vantagem adicional de eliminar as manchas, as manchas de envelhecimento que vão deixar essa pessoa comum mais envelhecida, ok? Se você escolher outra opção, as manchas podem ser tratadas com hidroquinona, hidroquinona, ok? Então, não vamos esquecer, se você escolher outra opção, também podemos tratar das manchas, ok, gente? Então, vamos terminar com a cirurgia. Cirurgia. Você escolhe uma área, não esqueça que as células de gordura não dividem depois da adolescência. Então, eu te amo as células de gordura, elas nunca mais voltam. Então, escolha uma área que você não gosta. Seja tchau, tchau, seja culote, seja pneuzinho, a parte interna das coxas, em cima da cara da parte íntima, enfim, não importa a barriga, costas, flancos, não importa aonde. Diga para o seu cirurgião, a gente se retira a gordura, separamos as células de tronco. Eu não gosto de centrifugar, imagina eu centrifugo você a 3 mil revoluções por minuto. Nossa, estraçalhava você. Então, eu prefiro deixar, é como colocar óleo, tinta e água numa garrafa, eles se separam instantaneamente por si mesmo, ok? Então, nós vamos separar essas células de tronco, por quê? Porque a gordura pode virar óleo em 6 meses, ser digerida e eliminada. Então, nós vamos tentar usar as células de tronco e, claro, vou ter algumas células de gordura no meio, mas a chave é a célula de tronco, por duas razões, elas duram muito mais. E a outra coisa é que elas criam fatores de crescimento, que eu vou voltar a esse assunto em poucos minutos, ok? Então, nós, é uma coisa que não dói muito e é uma coisa que não deixa hematomas, incrivelmente, a injeção de aço alinúmico ou células de tronco. E olha que fininho o tubinho. Então, aqui é um pouquinho diferente, fazemos um furinho aqui embaixo, escondendo as ruguinhas do pulso, você nunca vai enxergar, e nós colocamos mais ou menos de 5 a 10 ml de células de tronco entre os ossos, ok? São os ossos metracapais no meio e ela acaba envolvendo as veias e tudo e fica aquela mão jovem. Aqui está o item extra das células de tronco. Células de tronco criam o que é chamado fator do crescimento. Olha, quando você compra aquele creme caro, hoje em dia, nas lojas boas, você vê que o creme diz stem cells, células de tronco. Na verdade, não tem células lá dentro, somente o fator de crescimento. E depois de meia hora já desapareceu, tem que aplicar o creme. Eu estou colocando em você, não só o fator de crescimento, há células que vão continuar pulsando o fator de crescimento nas suas mãos para o resto do tempo, ok? Então, olha, esse fator de crescimento, nós notamos que faz as coisas salarem muito mais rápido e deixa qualquer área que nós injetamos. Seja essa olheira aqui, ou a escuridão embaixo do seu olho, o seio, a vagina, o bumbum, o pênis, não importa onde injetamos. Não só damos volume, mas nós também acabamos com aquela área mais jovem, muito mais jovem que antes, ok? Então, tem esse benefício adicional. Gente, eu quero terminar dando umas dicasinhas caseiras, como eu sempre dou. Olha, quando você aplica esses emolientes, esses óleos, né? Não esqueça que é melhor, sempre funciona melhor, quando a pele está um pouquinho molhada. Então, saindo do chuveiro, saindo da banheira, é a hora perfeita, depois de lavar a mão, é a hora perfeita de colocar esses cremes. E a última dicasinha é a cera. Hoje em dia, você até pode comprar aparelhinhos que deixam você usar a cera em casa. Cuidado, não acaba queimando a mão terceiro grau, né? Mas, hoje em dia, a esteticista pode aplicar a parafina nas suas mãos. E parafina é um pouquinho melhor que os óleos. Os óleos e os cremes, porque criam quase uma cápsula, quase um envelope em volta das suas mãos, que vão deixar suas mãos super protegidas e jovens. Gente, eu amo vocês e eu trago em tudo na medicina, na televisão, na política, o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, ok, gente? Então, é o Dr. Ray falando tchau, tchau. Amo vocês, o rei da saúde, o rei da beleza. Até a próxima vez aqui no YouTube, ok? Tchau, tchau, gente. Dr. Ray, tchau.